Podemos pensar. Posso mostrar uma coisinha para vocês? Que eu acho que eu nunca mostrei na Vibe. Há muitos anos atrás, recebi uma mensagem do senhor Rogério Feltrin. Falei assim, Tony, me manda seu endereço que está chegando uma coisa diferente na sua casa. Já achei. Minha conta está pagando uma coisa. Voleto. Direito ao processo. Processo. É um... Como é que chama? O cara que vai lá apresentar o processo? O funcionário da justiça que vai lá entregar a intimação? O cara que entrega a intimação lá. Esqueci o nome desse cara aí. Funcionário da justiça. Falei meu endereço, esperei chegar. Isso tem muitos anos. Eu acho que eu mostrei para o Felipe quando recebi isso daqui. Eu tenho em mãos uma das pouquíssimas cópias de um cassete do Diante da Cruz. Deixa eu virar aqui. Deixa eu ampliar a tela. Oficial de justiça. Oficial de justiça. O procurador. Pablo do Carilho, obrigada pela sua... Rosa de Saron, Diante da Cruz. Eduardo, não pode ser sorteado. Não sorteio. Não sorteio. Não vai ser sorteado. Eu não vou sortear. Eu só estou mostrando para a galera que eu nunca mostrei. Está maluco. Que relíquia. Está maluco. Está uma relíquia do caramba. Estreio em live isso. Não pode ser sorteado. Eu nunca mostrei isso em live. E eu tenho aqui. Isso é muito óbvio. Eu não vou nem abrir, porque do jeito que eu sou estabalado, eu vou quebrar esse negócio aqui. Não abre não. Vai abrir. Vai tirar. Desfitar a fita toda. Vai ficar todo embrulhado de fita. Como é que é? Vocês jovens que não conhecem isso daqui. Acho que vai virar corte até para o canal. Temos um item de colecionador. Qual o nome disso daqui, Xai? Para a galera jovem. Fita cassete. Fita cassete. Olha lá. Rosa de Saron, diante da Cruz. Tudo bonitinho. E eu tenho uma cartinha aqui. Quem mandou isso daqui foi o primo do Sr. Rogério Feltrin. Ó. Uma cartinha assinada à mão. Não dá para vocês lerem, obviamente. Mas foi em 2019 que eu recebi isso daqui. Campinas, 15 de outubro de 2019. Olá, Tony. Meu nome é Ricardo e sou o primo do Rogério Feltrin, baixista do Rosa de Saron. Fiquei sabendo que você é um grande apreciador do trabalho da banda. Por isso, estou enviando um artigo de colecionador muito, não muito comum. Espero que goste. Abraço de Sabiá, Ricardo. Olha isso, cara. Que doideira. Então, ó. Ricardo. Então, é a primeira vez que eu estou mostrando isso na vibe. Que é uma relíquia. Está guardado comigo. Um item de colecionador que eu agradeço. De paixão. O Sr. Rogério Feltrin também. Muito obrigado. O Sr. Rogério Feltrin é que nunca irá para sorteio e para nada. Esse daqui é... Vai para o museu da banda. Já tem aqui, ó. Já tem aqui, ó. Abre aí a coisa. Já tem aqui a ferramenta que faz para voltar a música. Os jovens que não conhecem, você pega a planeta, bota aqui, ó. Botava aqui assim, ó. Quando queria voltar toda, botava aqui, segurava dos dois lados, assim. Fazia assim, ó. Bons tempos... Ô, louco. Isso daí, jovens. Vocês estão conhecendo o que é isso. Tu riu, né, Filipe? Tu riu, né, Filipe? O Tony, o Tony não consegue falar. O que tu ouvi? Nada, não, não fez nada. Segue. Segue.